Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo e se inscreva se ainda não está inscrito. Infelizmente, uma triste informação acaba de ser divulgada. Uma jovem de apenas 25 anos foi encontrada sem vida na casa onde morava. Ela foi morta pelo ex-marido e foi encontrada sem vida na casa onde morou com seus cinco filhos. Na Vila Ré, zona leste da capital, São Paulo. Tudo aconteceu na madrugada do sábado, dia 6, mas o corpo de Larissa Aparecida de Queiroz, do nascimento, foi achado por familiares na noite do domingo, dia 7. O irmão da vítima, que não quis se identificar, contou que resolveu ir até a casa onde Larissa e o ex-marido moravam, depois de tentar falar com ela por diversas vezes. O suspeito, Maicon Douglas Almeida, segundo os familiares, não aceitava o término do relacionamento de oito anos e os dois haviam se separado há duas semanas. Segundo a polícia, horas depois da família encontrar Larissa sem vida, o ex-marido contou sobre o que havia feito para sua irmã. Ao descobrir que era procurado, Maicon bateu o carro em alta velocidade num poste, na rua Melo Peixoto, na região do Tatuapé. Ele foi encaminhado para um hospital com escolta policial e assim que receber a automédica, será ouvido e passará por audiência de custódia. A área da casa foi isolada e o corpo encaminhado para o IML. Ainda não se sabe como a jovem foi assassinada. Um vizinho, que tem um trailer que vende lanches, teria dito que no sábado à noite ele ouviu gritos, parecia uma mulher pedindo socorro. Ele percebeu que vinha da casa da Larissa. Chegou na frente da residência e tentou ajudar. Nesse momento, então, Maicon Douglas saiu pelo portão e teria ameaçado o vizinho com uma faca. O vizinho retornou até o trailer, teria também pegado uma faca e retornado. Nesse momento, Maicon Douglas não estava mais ali. Ele, então, chamou a polícia, que, segundo ele, não foi até o local. Claro que essa história contada pelo vizinho vai ser averiguada. Tem como buscar se ele realmente ligou para o 190, se ele procurou a polícia e ninguém deu ouvidos. O que acontece, às vezes, a gente sabe. Mas, até que se prove o contrário, não tem como saber se realmente ele procurou as autoridades. Mas, uma coisa é certa. Se a polícia tivesse chegado a tempo, talvez a Larissa teria sobrevivido, sido socorrida e encaminhada a um hospital. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém, deixe um comentário e também a sua opinião. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.